Me empresta? Não, eu vou brincar. Pra que tirou? Eu vou fugir. Preciso ver meu avô. Mas por que você não espera anoitecer? Não, não. Eu quero ir ver meu avô. Vão te pegar. Ah, ninguém vai perceber. Não vê que tá todo mundo ocupado? Eu vou pular. Afinal, o selmo tá lá fora. Me leva. Quer ir comigo? Quero. Não quero ficar aqui. Bom, tá. Eugênio! Não, não, Tris, não. A gente vai sozinho e depois pega ele. É, mas vamos rapidinho. Tudo bem. Eugênio, vamos fazer um plano. Tá. Vem. Anselmo! Vem. Vem. Oi! Anda, pula! Anda! Solta ele! Daniel! Quem tá segurando? Daniel! Anda! Solta ele! Quem tá segurando? Daniel! Anda! Pula! Anda logo! Pula! O que? Solta ele! Por que não deixou ele sair? Por que não? É um traidor idiota. Olha só quem fala. Se não fosse por você, eu não estaria aqui. Eu não falei nada, Rosane. Acredita? Quem é que vai acreditar em você? Vai! Vai, Daniel! Vai! Vai, Daniel! Vai, Daniel! 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 Meninos! Meninos, o que é isso? Para e solta! Esses dois estavam fugindo e ele estava ajudando. Não sabem que não adianta nada fugir? Aonde podem ir? Falem. Quero ver meu avô. Porte-se bem e podemos conseguir uma permissão para ir vê-lo. Pode? Eu vou falar com a senhora Estrada. Eu mesma levaria você. Mas para isso tem que se comportar bem. Tá. Não vou dar permissão para uma pessoa que quis fugir. Se não falarmos nada, ninguém tem por que saber. Eu vou falar! O que ganha castigando eles? Muito! Pense, Rosendo. Quando você fugiu, muitos meninos viram você e não falaram nada. Como sabe? Porque eu estava com eles e também vi. É mentira. Não costumo mentir. Então por que não falou nada? Porque sabia que se fugisse, poderia ter outra oportunidade. Você não nasceu para ficar aqui, Rosendo. Como é que você sabe? Tenho visto muitos meninos. Uns como Felipe e Eugênio se acostumam a viver aqui. E esperam pacientemente alguém os adotar. Mas você precisa ser livre para se sentir bem. Vamos, meninos. E tudo porque eu não escutei o padre Damião. Ele falou que se eu me comportasse, ele vinha me buscar. Quem sabe não falou nada do gordinho. Ele deve ter ido dar com a língua nos dentes. Ele vai segurar. Eu não gosto de ficar no quarto escuro. Ah, não se preocupe. A gente fala que você não ia fugir. Que você só estava falando para eu voltar. Mas vou mandar você sozinho. Ah, eu não tenho medo. Quando eu crescer, eu vou ser como você. Você viu o casal que veio me ver? Eles é que vão me adotar. Não, Vi. Ia gostar deles. Já sabe que não acredito nisso. Mas é verdade. Nem todo mundo é ruim. É que você conheceu muitas pessoas. Tem alguns bons e alguns ruins. Acredita em mim. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL